Olá, meu nome é Diogo Mitsuda, se você ainda não me conhece, eu sou empreendedor, trabalho com marketing digital e marketing de afiliados. Se você ainda não é inscrito no meu canal e se você veio até esse vídeo, se inscreva nesse canal para você receber mais novidades referentes a mercado livre, negócios online e marketing digital. Na entrada desse ano de 2018, a Receita Federal veio aplicando algumas práticas no mercado livre, através dos correios também. Muitos ainda não sabem como fazer da forma correta para estar fazendo as postagens lá nos correios, através dessas notas fiscais ou as declarações de pessoa física. Muitos que são inscritos aqui no meu canal já sabem que eu sou bacharel em Direito, mas se você está chegando agora aqui no meu canal, eu também tenho um conhecimento jurídico para estar vendo essas aplicações dentro dos negócios online. Mas antes de começar a falar sobre a prática mesmo, eu gostaria de mostrar para vocês alguns conceitos e como chegaram dessa forma de nota fiscal através das vendas online no mercado livre. Vamos ver aqui na tela do meu computador um pouco do conceito, como eles chegaram até essa parte de estar emitindo notas fiscais eletrônicas para os produtos no mercado livre. Eu vou mostrar também os meus resultados, como eu fiz essa venda e também até a postagem dele, da forma como você pode fazer a postagem nos correios. Vamos lá então. Bom, o conceito de nota fiscal seria que podemos conceituar a nota fiscal eletrônica como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar para fins fiscais uma operação de circulação de mercadorias através do mercado livre que vocês vendem, ou uma prestação de serviços ocorrida entre as partes. Ou seja, eles pegaram esse conceito de nota fiscal para poder regularizar o mercado livre. Pessoal, é o seguinte, eu vou falar para vocês uma coisa que muitos perguntam para mim, falando, Diogo, como eu posso estar começando a vender no mercado livre? Pessoal, essa parte de regulamentação é necessária. Não adianta você começar a trabalhar no mercado livre quando você começa a fazer muitas vendas, você tem que abrir um CNPJ mesmo. Muitas pessoas começam com o CPF, só que é necessário você regulamentar o seu negócio, a sua empresa. Então eu falo sempre para o pessoal procurar um contador de confiança e até mesmo, não precisa, se você começar com o MEI, você não precisa ter um contador na verdade, você apenas faz a regulamentação abrindo uma empresa MEI, paga aquela taxa DAS, que gera em torno de R$50,00 por mês e assim você vai ter uma empresa regulamentada dentro da lei e também vai estar pagando conforme os tributos, que é o famoso tributo DAS, que você mesmo faz através do site que está disponível aqui, vou deixar na descrição para você estar abrindo uma empresa MEI, tá bom? Aqui está a parte da lei que fala sobre a nota fiscal, é a lei 8.846, 21 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e arbitramento de receita mínima para efeitos tributários e das providências. Aqui no artigo 1 fala a emissão de nota fiscal, recíbulo ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria através do mercado livre, prestação de serviço ou operações de alineação de bens móveis, deverá ser efetuada para efeito da legislação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação. Ou seja, você vendeu no mercado livre, você tem que emitir uma nota fiscal. Como eu, no caso, sou MEI, ou muitos também já trabalham como MEI, apenas tem que fazer uma declaração no mercado livre, que, no caso, se você for fazer uma venda, vai ter lá a sua declaração de forma automatizada. Muitos falam para fazer um download de um documento que eles deixam na descrição ou até mesmo lá no site dos correios. Na verdade, o mercado livre veio nos facilitar esse trabalho. Eles automatizaram essa forma, quando você faz uma venda, você imprima a etiqueta, na terceira página vai ter a declaração para você estar emitindo ela. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador como você faz isso. Mas, antes de tudo, eu vou dar o primeiro conceito depois da prática. A apresentação de nota fiscal na postagem de encomendas. Que é, no caso, para cumprir que determina a legislação tributária, os correios, a partir do dia 2 de 1 de 2018, você tem que passar a exigir no ato da postagem, que eles passarão a exigir no ato da postagem de qualquer encomenda, a respectiva nota fiscal eletrônica, mercadoria ou declaração de conteúdo. Ou seja, você tem que postar ou a nota fiscal ou a declaração que os correios dá para você. Eu vou mostrar depois, no vídeo, o que a funcionária dos correios falou que tem uma diferença entre nota fiscal e declaração. A obrigatoriedade de cumprimento da legislação tributária vigente é de responsabilidade do remetente. Então, você tem que emitir essa nota fiscal eletrônica quando você tiver efetuado uma venda no mercado livre. A postagem de qualquer mercadoria sujeita à tributação deve ser acompanhada na respectiva nota fiscal afixada na parte externa da encomenda. Ou seja, quando você for postar a encomenda lá nos correios, você tem que colocar na parte de fora essa nota fiscal, tá bom? O remetente não contribuinte, quando desprovido de nota fiscal, deve preencher o formulário de declaração de conteúdo e também deverá ser afixado na parte externa da encomenda. Ou seja, a própria declaração. A encomenda que não estiver em conformidade com a orientação supracitadas, no que ele falou na parte aqui de cima, terá a sua postagem recusada. Ou seja, se você chegar sem essa declaração ou nota fiscal lá nos correios, eles vão recusar a sua encomenda. Eles não vão dar continuidade na postagem. Então, tome muito cuidado para você não perder a viagem. Então, a partir do dia 2 do 8, você vai ter que começar a colocar a nota fiscal e a declaração no lado de fora da sua encomenda, tá bom? Então, fique claro essa parte mais teórica. Então, vamos na prática mesmo, como você pode fazer isso? Bom, aqui na tela do meu computador, vou mostrar para você a venda que eu fiz de um produto. Ó, do dia 29 do 12 de 2017 até o dia 3 do 1 de 2018, eu fiz duas vendas. Uma venda que foi no valor de R$277,00, que foi um produto no qual eu postei sem nenhuma declaração, sem nenhuma nota fiscal, eu já cheguei postando normal. Aconteceu normalmente como aconteceu em 2017. Só que no dia 2, eu fiz uma venda de R$19,00 e R$8,00. Quando chegou lá nos correios, eles já falaram assim, ó, eu preciso da nota fiscal para poder estar fazendo a postagem da mercadoria agora. Então, ou seja, eles já começaram a exigir. Então, no caso, hoje é dia 3, que no caso que eu vou mostrar para vocês o dia 3. Hoje é dia 3. Então, eu cheguei e fiz o que eles pediram. Eu peguei e coloquei a nota fiscal eletrônica anexada na parte externa do pacote e fiz a postagem. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela do computador a página, que no caso que vocês vão ter que imprimir e colar na parte externa se vocês forem MEI. Se vocês forem, não forem MEI, você tem que estar colocando a nota fiscal eletrônica. Eu vou entrar aqui para vocês verem no Mercado Livre. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês agora, na tela do meu computador, a venda que eu fiz no dia 2 de janeiro, às 16 horas, que já estava em vigor a lei. Bom, como eu falei para vocês, dia 2, eu acabei fazendo uma venda no Mercado Livre. Eu vou mostrar aqui para vocês, na tela do meu computador, a venda da mercadoria. Eu vou cobrir alguns dados, motivo de segurança também. Ó, aqui no dia 2 de janeiro, às 16 horas, eu efetuei uma venda. Eu estou entrando aqui atualmente, que vai estar acompanhamento de envio, porque eu já postei o produto nos correios. porém, já sabendo disso, eu quero mostrar para vocês, na minha audiência, que eu, aqui eu salvei a página aqui, no qual ainda está como reimprimir etiqueta, ou vai estar imprimir etiqueta. Vocês vão clicar nessa parte aqui, de imprimir etiqueta. Ele vai abrir uma outra página, que vai ter a etiqueta para você estar imprimindo, e também outros dados, mas vão ser no total três folhas. Na terceira folha, você vai ver a declaração que vai estar lá para você. Bom, aqui na parte de baixo, você vai ter a declaração. Eu vou subir um pouco aqui na parte de cima, que vai mostrar o seguinte, aqui vai estar a etiqueta, que vocês vão imprimir e colar, no produto lá, tá? Eu vou cobrir aqui uns dados aqui, para motivo de segurança. E depois, na terceira página, lá embaixo, vai estar a declaração, que você vai ter que estar fazendo a postagem, junto com essa declaração, se você for MEI. Atenção, se você for MEI, se você for uma pessoa fora, não sendo MEI, você tem que estar postando nota fiscal. Atenção nessa parte. Então, você pega essa declaração, imprime ela, tá? Aqui já vai estar todos os dados na parte. Então, você vai imprimir ela. Embaixo, você vai estar colocando alguns dados. Você vai colocar a cidade, aqui embaixo, vai colocar o dia, o mês e o ano. Aqui, você vai assinar, colocando a sua assinatura, declarando que realmente, o que você está aceitando, o que está escrito aqui. O peso, no vídeo, que a pessoa que fez a postagem, no caso, a agente dos correios, ela falou que não é necessário colocar o peso. Só que, se você tiver o peso da mercadoria, coloca lá, tranquilo, tá? Pode colocar para vocês. Até melhor também, por completar esses dados. Então, agora, nesse momento, eu vou mostrar para você, na prática, como foi feita essa postagem. Então, vamos ver aqui agora, no vídeo, nesse momento. Vamos lá, então. De preferência, anota. De preferência, sempre anota. Isso, sempre anota. Se não tiver declaração de conteúdo. Só que a declaração de conteúdo, ela não substitui a nota. Uhum, certo. Ela só vai no lugar, mas ela não substitui. Então, no caso de alguma fiscalização, alguma coisa, você já consiga que, né? Uhum, sem nota, no caso. A declaração não vai. Não substitui. É, porque andei falando com o computador, né? Ele falou assim, não, como você é meio, não precisa de nota. Você não gera nota. Como é meio, não consegue gerar nota, né? Então, eu queria ver como é que faz. Aí, daí, cola na traseira do normal. Pode avançar aqui. A gente tem um botão de roupa, acho que não precisa trazer já anexado. Ah, tá. Tá. Deixa eu mandar aqui. Mas tem problema, se você é assim, porque a gente pode mandar também. Uhum. E essa questão dos gramas, nada não tem peso dele. Não, não, não. Tem um campo lá do lado, lá que tem que colocar. Ah, tá. Que tem que colocar, não. Não tem problema. Não, não. Esse é o pacote menor. Bom, como vocês viram, como é na prática, a postagem do produto do Mercado Livre nos Correios. Então, vou falar aqui algumas coisas, o que a moça dos Correios, a gente dos Correios, falou nesse vídeo. Se você for uma empresa, você tem que estar colocando a nota fiscal. Como eu sou MEI, e se muitas pessoas forem MEI, pode apenas anexar a declaração. Ou seja, essa declaração que eu mostrei na tela do vídeo. Então, você imprime, coloca aqueles dados lá, como eu falei pra vocês, expliquei, passo a passo, e vocês colocam anexado. O próprio Correio, eles têm lá os instrumentos pra estar colocando anexado. Você viu que ela colocou num pacotinho, ela embalou lá a nota. Então, se você não quiser ter custo com isso, entregue pra ela fazer e isso daí pra você. Mas também é igual ela falou, se quiser uma coisa mais, mais ágil, se você tiver muitas encomendas pra poder colocar, fazer a postagem, você embala lá, coloca tudo certinho a nota fiscal. Mas, em questão de economia, se você quiser que os Correios façam isso pra você, faça então. Vocês vão fazer dessa forma. Postem nos Correios com a nota fiscal anexada no lado externo do produto pra falar que vocês estão fazendo a postagem junto com a declaração ou a nota fiscal. Assim, você não vai ter problemas com os Correios de negar a sua postagem. Bom, espero que tenha ajudado vocês com esse vídeo na prática mesmo como ocorreu a postagem nos Correios de vendas do Mercado Livre. O Mercado Livre está realmente ajudando os vendedores a facilitar ainda mais as suas vendas dentro da sua plataforma. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. se vocês querem trabalhar de uma forma profissional com o Mercado Livre eu indico que vocês façam de uma forma profissional. Ou seja, vocês façam um curso, um treinamento de Mercado Livre. Eu recomendo pra vocês, já recomendei muitas vezes aqui no meu canal pra que vocês possam fazer esse treinamento que eles vão deixar vocês por dentro de tudo sobre nota fiscal, sobre postagem, novas regras no Mercado Livre. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo pra que vocês possam estar acompanhando. Se profissionalize, pessoal. Eu sempre falo pra vocês, se vocês querem se tornar um profissional sendo médico, faça uma graduação. Se vocês querem ser advogado, faça uma graduação. Se vocês querem vender no Mercado Livre, faça um treinamento, um curso, tá bom? Eu recomendo pra vocês. Então vai estar aqui na descrição do meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou realmente, dá um like aqui embaixo. Mas também se vocês queiram receber mais novidades de cada vídeo que estarei postando sobre negócios online, Mercado Livre, empreendedorismo, marketing digital, marketing de afiliados, se inscreva no meu canal. Nesse botãozinho vermelho aqui no canto, assim você vai estar recebendo notificação de cada vídeo que estarei subindo aqui no meu canal. Se vocês queiram receber 100% das notificações, tique esse sininho cinza aqui embaixo. Assim você vai receber as notificações 100%. Se você conhece alguma pessoa que queira trabalhar com Mercado Livre, empreender de uma forma online, marketing digital, marketing de afiliados, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Se você tem alguma dúvida, comente aqui embaixo também que em breve estarei respondendo. Bom, ficamos por aqui. Espero que tenha gostado. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Um forte abraço. Joe Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto